O Ministério da Agricultura contraria previsões e descarta a possibilidade de desabastecimento agrícola no país em 2022. A pasta, no entanto, reconhece as dificuldades enfrentadas pelos agricultores com a falta de chuva e a escalada do preço dos fertilizantes. Para traçar o panorama do agronegócio aqui no Brasil, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, o ex-ministro da Agricultura e que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, Alisson Paulinelli. Tudo bem, ministro? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Como vai? Muito bem, eu fico muito feliz e honrado em estar com vocês e agradeço essa oportunidade para esta conversa. Muito obrigado. Ministro, o momento é muito difícil em relação aos preços aqui no Brasil, a inflação com os números batendo recordes desde o começo do Plano Real e tem essa discussão sobre desabastecimento. O senhor com a longa experiência nesta área, nessa cadeia produtiva, o senhor acha que o Brasil corre algum risco de ficar sem alimentos? Não, não vejo essa possibilidade. Agora, tem um fato que é real. É o problema que nós estamos passando com uma demanda muito grande no mundo inteiro. O problema de seca, de enchentes e de giadas, etc., não foi só no Brasil. Ele também se repetiu em outras regiões do globo, em países populosos, eles estão com problema de água também, que é o caso da Índia, o caso da China e em alguns países africanos também estamos tendo. Portanto, nós tivemos um problema que não foi só no Brasil. Ele não foi localizado exclusivamente no Brasil. O Brasil continua produzindo não só para abastecer a sua população, como também para abastecer cerca de um bilhão de pessoas em 190 países do mundo. Esse é um fato auspicioso. Esta elevação de preço foi consequência não só da instabilidade de clima, mas também da pandemia. Nós tivemos algumas áreas que tiveram problemas no abastecimento de bens para a produção. Vou citar um que também está muito significativo aqui no Brasil. É o caso do plástico. O Brasil é um país que está crescendo muito a irrigação, por uma razão simples. É a única região do globo, que é essa que estamos aqui, a tropical, que permite fazer até três safras por ano. E nós estamos crescendo aí a uma velocidade acima de 250 mil hectares por ano. E deveríamos crescer mais. Outro problema que está havendo também foi a falta de alguma matéria-prima que está atingindo o setor de insumos e fertilizantes. Isso ocorreu em alguns países e inclusive países que gostam de ter uma certa reserva, como é o caso da China. A China hoje está com dificuldades em manter os seus estoques de alguns produtos e são considerados insumos da agricultura. Tudo isso prejudica. Mas o prejuízo maior, eu quero deixar aqui bem claro, que foi e é esta demanda que nós estamos passando no período pós-pandemia. A população mundial está hoje já exigindo uma demanda maior do que aquela que temos. Nós já passamos por isso na década de 60 e 70. Eu passei como profissional e depois como governo, aqui no governo de Minas e depois no governo federal. Uma fase muito difícil. Nós não tínhamos autoabastecimento, que é diferente de hoje, e nós não tínhamos onde comprar o alimento. Importávamos um terço do que consumíamos e isso dificultava demais, porque a oferta estava muito escassa e era muito dispersa no mundo. Os Estados Unidos, que tinham concentrado o seu potencial de alimentos e era o grande fornecedor, confessou-se incapaz de atender a todos e isso fez com que nós tivéssemos de diversificar as nossas compras. O alimento dobrou de preço lá fora, dobrou de preço aqui dentro e a família brasileira chegou a consumir a metade de sua renda só para pagar alimentação, prejudicando todos os outros itens, desde a vestimenta, o transporte, a moradia, a educação, a saúde, tudo isso ficou muito prejudicado. Na década 80 a 2000, o Brasil entrou produzindo e ofertando ao mundo e passou a ser um tradicional exportador de alimentos e o preço caiu significativamente. Nós temos estudos aqui no Brasil que mostram que o índice 100 para o preço do alimento em 80 caiu para 30 em 2000. Esse trabalho, esse estudo, ele foi feito por vários economistas e algumas instituições, inclusive internacionais. Portanto, nós estamos na expectativa, e eu anuncio isso porque estou vendo que o Brasil vai voltar a crescer. Este ano nós deveremos crescer bastante. A oferta interna vai aumentar, mas principalmente a oferta externa, porque o Brasil é hoje o grande player na exportação. E o preço tenderá, daqui por diante, a voltar a patamares mais baixos. Isto é muito importante que o consumidor brasileiro saiba. Ministro, é exatamente sobre isso que eu gostaria de perguntar para o senhor, pela vasta experiência que o senhor tem. Qual a perspectiva? Quando que o mundo vai deixar de viver esses prejuízos ou essa demanda muito grande? Quando que voltaremos a respirar aliviados em relação a isso? Olha, o mundo passou recentemente por um susto. Os estudos mostram que daqui a 30 anos, em 2050, o mundo terá uma população próxima a 10 bilhões de pessoas. E 10 bilhões de pessoas com uma diferença. Os países que mais estão crescendo economicamente no mundo são países populosos, os mais populosos do mundo. É a China, é a Índia, Indonésia e o próprio continente africano, onde os seus países populosos estão crescendo como os outros, duas a três vezes mais do que os países industrializados. Com isso, vou explicar bem, as suas famílias, os novos habitantes, os novos consumidores vão ter mais recursos, mais renda e vão querer comprar mais alimentos. Eles ainda querem melhorar sua alimentação, poder usar as proteínas animais, que são chamadas nobres, o leite, os derivados, o ovo, a galinha, o porco, o boi, tudo isso. E eles querem comprar mais. Então, haverá naturalmente uma tendência de alta de preço. Por isso, estão bastante alerta e verificaram que os países tradicionais, que durante 4 mil anos abasteceram o mundo, não tinham condição de crescer o que eles estão prevendo. Essa população mais rica deverá consumir de 61 a 71% a mais do que consome hoje a população, proporcionalmente. Só o Brasil tem condição de atender a isso. O Brasil terá de crescer nesse período acima de 40% para que o mundo não sofra restrições ou passe fome. Os próprios organismos internacionais, a ONU, a FAO, que é o seu órgão de alimentação, a OSF, os bancos mundiais e bancos internacionais, todos eles estão afirmando que o Brasil passou a ser a única garantia de segurança alimentar para o mundo nesses próximos 30 anos. Isso passou a ser muito importante para nós. Ministro... Por quê? Pois não. Sim. Não, eu só, na verdade, nosso tempo está terminando, a gente tem um minutinho só. Eu queria rapidamente abordar um outro tema pela experiência do senhor. O senhor, inclusive, nos anos 70, quando foi ministro, enfrentou os choques do petróleo. E a grande discussão que o Brasil faz hoje é como segurar o preço dos combustíveis. Hoje mesmo entrou em vigor uma nova alta dos preços também do gás. De que maneira é possível sair dessa encruzilhada? Porque a população já está com o orçamento totalmente estourado. Rapidamente, ministro, por favor. Olha, o petróleo é um dos produtos que ainda são razoavelmente atingidos. E nós estamos, a cada dia, achando novas fontes de petróleo. É o caso do Brasil, que era dependente e hoje, com a descoberta do pré-sal, nós temos aí uma possibilidade de ser também exportadores, como começamos a ser. Agora, o que é importante, eu quero deixar bem claro, é que esse material de origem fóssil, como é o petróleo, todo ele prejudica o meio ambiente. Essa é a razão pela qual, na década 70, nós iniciamos o programa de produção de etanol vegetal da cana-de-açúcar e que deu certo e com a mistura melhorou muito. Você vê que hoje nós não temos mais São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife, com aquelas verdadeiras manchas de fumaça, é porque nós melhoramos a qualidade do combustível. Isso tem de melhorar. Nós estamos aí indo agora para o carro elétrico, estamos preocupados porque vamos ter que aumentar a nossa energia. O Brasil tem como fazer a bioenergia, já a Europa, os próprios Estados Unidos ainda não se manifestou de forma diferente para dizer que eles vão fazer também o biocombustível. Passar para a eletricidade, mas usar a eletricidade vinda do produto fóssil do carvão, fica a mesma coisa. Essa também é outra equação que o Brasil vai ter uma importância muito grande no mundo. Perfeito. Ministro Alisson Palinelli, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Um bom fim de semana, até a próxima, um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.